Ora bem, tu estás agora cada vez mais a viver em Arronche. Estou. Portanto, só vens a Lisboa se tivesse espetáculos ou só saís da Arronche. É, pá, as assembleias municipais em Lisboa, que são deputados no CIPAL. Pelo PPR. Eu vou equipar as políticas e tal, pronto. Mas praticamente estou lá. A política continua a ser algo interessante na tua vida. Eu lembro-me bem que tu não tiveste vontade de candidatar às presidenciais. Tive, o meu irmão Nuno não deixou. O Nuno era naquela altura. Foi agora em 2021. Não, não, foi há mais tempo. Foi quando o Nuno era presidente. Eu arranjei as 7500 assinaturas e apresento lá no PPM, mas precisava da autorização do presidente. O Nuno era o presidente do PPM e não me deixou. E porquê tu querias candidatar à presidência da República? Porque tem que haver que... Vamos lá ver, a gente ou faz uma implementação da monarquia, só se faz ou por revolução, ou a tão democraticamente, através de eleições. E é isso que eu considerava que se fosse um sufragio. Se houver um candidato monarque contra um candidato republicano, pode ser que seja um sufragio. Nem que seja 5%, mas há 5% que são, que querem mudança. A Terra talvez tivesse essa graça. Querias ser presidente da República para voltar a implantar a monarquia? Oh, pô, não. Claro, era que nem canjas. Era que nem canjinhas. Se eu fosse no lugar de presidente da República, era o outro dia, era uma revolução. Até o que? O golpe de Estado. Então, me lave. O presidente da República ou não é o chefe de Estado-Maior do Exército? Sim. Eu te mandava lá e eu dava ordens. Mas como é que... Não me acordou, só achou. Oh, 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 oh. Era que nem canjas. A decisão é essa da presidência da República. Não governa sequer, portanto é... Ah, não governa. Este governa. Não, não governa. Este não governa. Este estabiliza. Qualquer um destabiliza, que é o grande problema do presidente da República. Ah, tu não gostas de Marcial Rebelo de Sousa como presidente da República? Não. Claro que não. Permanentemente é instabilizar. O governo tem que ter condições para governar e governa a gente. A gente cresce, já temos 18 anos todos e temos as nossas casas. Portanto, sabemos governar a nossa casa. O presidente da República tem que ser um símbolo. Os fias de Estado têm que ser só um símbolo. Um símbolo. Não tem nada a que mandar. É um símbolo, tem que ser um símbolo de união. Exatamente. Representar todos. Agora, se ele chegar ali e falar... O Braga é que é o bom. É pá, o homem do Bifica fica danado. É ou não é? Não sei. É que ele faz perguntas sobre ele. O Supórtica fica danado. O presidente da República um dia... O homem até sabe o que é o máster é dele. Faz-me uma coisa, por exemplo. Até sabe o que é o máster é dele. A gente fala de futebol, o homem sabe de futebol. Fala-se de vacas, o homem sabe de vacas. Fala-se de aviões, o homem se fala de aviões. O homem sabe tudo, pá. Eu nunca tinha visto, nunca vi... Mas tu que és um monárquico, então, para ti, qual foi até agora o melhor presidente da República? O melhor? Sim. Eu sou todos mau, porque eles todos representam. O Jorge Sampaio deitou abaixo, um presidente da República deitou abaixo, o único, um governo com maioria absoluta. Com maioria absoluta. O grau de democracia deste presidente da República. Onde é que foi deitou abaixo esse governo? Foi o que? O Pedro Passos Pai? O Pedro Santana Lopes. O Pedro Santana Lopes. O Pedro Santana Lopes tinha maioria absoluta no Parlamento. Não, mas Pedro Santana Lopes tinha Parlamento. Não, não, não. A gente não votámos no Dorão Barroso. Votámos no PSD. Sim. As pessoas votaram no PSD. Independentemente do que a Masta. Que tinha como presidente na altura... E vice-presidente o Santana. Se morre a mãe, ficou marido. Não é? Ficou pai. Tu não achas que Jorge Sampaio que demite de deitar abaixo... Mas espera, não achas que Jorge Sampaio de deitar abaixo um governo que pensou... Com maioria absoluta. Mas com três meses. E foi um... Dados os factos que aconteceram, irrisórios, durante esses três meses... Isso, pois é. Isso é política. Isso foi lá uma coisa... Contaram dotas e isto é... Contaram dotas. O que não há dúvida nenhuma é que, em termos de democracia, estamos a falar de democracia. Um governo com maioria absoluta não podia ser deitado abaixo para um chefe de Estado. Até agora, tanto na democracia, não houve nenhum presidente da República que... Não, agora, realmente há um sério que foi... O general Ramalhianos. O general Ramalhianos... Sempre independente, sempre tentou ser independente, acho que isto é... E continua na mesma. É engraçado. Todos os políticos que se enriquecem, isto continua com o mesmo ordenado. Espetáculo. E isto é que devia ser para a política. Para a política, a política é para pessoas boas. Boas e sérias. E para a política está a haver só chunga e ladrões. A política é uma missão. É uma missão. Está-se na política. E é para pessoas sérias. E toda a gente séria, eu peço a todas as pessoas que são sérias e coisa, que venham para a política. Deixem-se ser insultados, que se insultem. Porque as pessoas vêm para a política e são insultados. E na política, neste momento, é só ladrões, chungosos. É pior que há. A política, neste momento, está infectada. Quando devia ser uma coisa para pessoas sérias.